Quando importar de determinado país, vai pagar 2%, 3% para a Previdência do importado. Por que só o trabalhador brasileiro paga? Principalmente nós, empresários, a gente tem que agradecer. Eu vejo, meus amigos, a grande maioria, todo mundo bem. Tem que agradecer. A gente escute muita meritocracia, como se aquele cidadão ali que está no sol a sol, trabalhando ali, carregando peso, não tivesse meritocracia. O único problema é que as habilidades são premiadas diferentes. E eu acho que nós, empresários, a gente é muito privilegiado, sim. Sabe? A gente tem que agradecer a nossa posição. A gente tem dificuldade de concorrer com a China, os marcos regulatórios são diferentes, lá não tem regra sanitária, anatomia, jornada de trabalho, NRs. Aqui tem, e aqui está certo. Cota de menor aprendiz, que eu acho um baita programa, eu acho show, se tu vê quanta gente a gente formou, meninas trabalhando na logística, na contabilidade, no financeiro, que eram menores aprendizes. Projeto maravilhoso. Agora, está errado lá. O que tem que se fazer? O governo tem que ter uma preocupação de cobrar por isso fora. Porque a gente aqui, além de ser auditado pelas regras do Estado, e que tem que ser auditado, a gente é auditado para vender para um magazine pela BVTex. Agora, o que entra da China não é auditado. Chega no porto, desembarassa. Aí um funcionário da nossa empresa tem 30% de encargo social no salário dele, previdenciário, que nem aparece na folha. Fora os 10 que ele paga, fora o IR, e entra da China sem pagar esse encargo. Em vez de se discutir essa questão previdenciária só aqui na questão nossa, por que não diz o seguinte? Quando importar de determinado país, vai pagar 2%, 3% para a previdência do importado. Por que só o trabalhador brasileiro paga? Então, essa é a discussão que a gente tem que ter. A gente tem que melhorar isso. Se a gente conseguir melhorar isso, fica bacana. Mas o problema não é que aqui a gente tem que ter responsabilidade social mesmo. A diferença que eu falo da indústria, e eu sempre digo que o têxtil, o têxtil é uma porta de saída dos benefícios sociais, porque as pessoas conseguem rapidamente sair trabalhando, e uma porta de entrada para uma vida mais qualificada, com mais condições. O governo tem que pensar muito na indústria, porque você pega um momento desse, nós temos, por exemplo, na Bela Janela, 850 colaboradores e mais uns 500 terceirizados. Eu não tenho como apertar o botão e fazer como o importador está ruim. Para de importar. Falta mercadoria aí no supermercado. Não, a Bela Janela continua trabalhando. Eu tenho que trabalhar. Então, o governo, ele tem que ter atenção para a indústria. Principalmente porque a gente tira um passivo do Estado. Nossos funcionários, boa parte, principalmente aqui da nossa região, tem plano de saúde, é uma opção de cada um, mas a empresa paga 50%. Para quem está estudando dentro da área, tem 50% de ajuda na faculdade. Então, a empresa, ela tem a indústria, principalmente, que é um emprego muito qualificado, ele faz uma parte muito boa social. E o governo tem que ter atenção para isso. A indústria, eu vejo muito que são poucas empresas, ou agora que elas estão começando, também a ter essa visão, até porque a margem da indústria sempre foi muito espremida. Você trabalha com uma possibilidade de margem muito diferente de trabalhar em uma empresa de sistema. É que nós concorremos um com o outro aqui e ainda concorremos com o produto de fora. Isso, então assim, é tudo muito na ponta do lápis, diferente de uma empresa. Eu digo na parte de benefícios, principalmente, porque uma empresa de software ou outras de tecnologia, é a margem. Ou seja, o que eu consigo oferecer, às vezes, é maior. Mas assim, as empresas que hoje conseguem, as indústrias, é um esforço baita para se fazer, para se ter uma política assim. O custo de fomento é caro. A gente, a gente na Bela Janela, para concorrer principalmente com China, boa parte das nossas matérias primas são importadas. Ou nós importamos fio, resina de PVC, ou alguns tecidos que não tem viabilidade produzir aqui. Mas nós produzimos tudo na nossa cadeia. O nosso ilhós, se tiver que cromar o ilhós, nós cromamos. Boa parte dos tecidos, 50%, vamos dizer, é produzido na nossa tecelagem. Os outros que nós não temos tecnologia ou não temos equipamento ou não temos competitividade de custo, a gente importa. Mas nós fazemos a nossa embalagem, nós fazemos toda a nossa estrutura produtiva aqui. Verticalizamos toda a operação. Para poder concorrer com o quê? Com a China. Além disso, nós temos uma empresa no Paraguai, que hoje é uma estrutura muito menor, mas tem 150 funcionários, para oferecer uma alternativa para aquele cara que, mesmo assim, ele quer importar da China. Então, a gente daí produz no Mercosul para ter uma competitividade para brigar com o produto de fora. Mas o acabamento, toda a estrutura produtiva é no Brasil. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu! Música 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 Música